Então, muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bustido Connector. Hoje vamos falar um pouco se vale a pena estar no Brasil. Qual é o motivo? Um país maravilhoso, de clima excelente, de pessoas esforçadas, águas quentes, sempre verão, tudo positivo, né? Não, não é tudo, é quase tudo. Temos um câncer muito grande chamada política. Não é a política em si, mas nossos governantes é uma droga. Mas sabe quem é a culpa? Sua e minha. Essa é a grande culpa de tudo. Como é que podemos mudar? Simples, na hora de voltar. Bora, filho? Na hora de voltar. Então, a gente pode mudar simples como isso. Vamos lá ver. Temos milhões de toneladas de alimento produzimos, temos uma costa imensa e pagamos comida cara, peixe caríssimo, combustível. Nós somos alto o suficiente em combustível, em petróleo, em álcool, mas infelizmente, por causa da nossa elite, que são nossos governantes, pagamos tudo caro. Manda tudo pra fora e a gente fica só com o resto e quase nada. Vou dar um exemplo aos senhores. A cada dez brasileiros, um vive excelente em condições como todos deveriam viver. E os nove vivem mais ou menos ou pessimamente. Isso não é justo. Aí eu te pergunto, e talvez você até possa me perguntar nos comentários aqui embaixo. Por que tu ainda estás aí? Por que tu ainda estás aqui? Eu tô. Por que motivo? Porque ainda acredito no meu país, acredito no povo, mas tá cada dia menos essa minha credibilidade. Por isso que minha vontade de voltar. A pessoa que menos queria voltar, eu já consegui dar a volta, que é a Mafalda. Minhas filhas quase não têm amizade nenhuma aqui, então elas não vão sentir nada sobre isso. Então, voltar seria a melhor hipótese pra mim. Seria não, é a melhor hipótese pra mim. Não pelo país que eu tô deixando, que é um país maravilhoso, e sim pelas condições que se apresenta. Hoje, pros senhores verem, é dia 23, se eu não me engano. E você tem que contar moedinhas pra comprar as coisas. Quer dizer, é um absurdo. Isso nunca aconteceu na Europa. Mas, pelo menos, ainda tem essas moedinhas pra comprar as coisas. E quem não tem? Porque é muita gente. Temos um governante, o 01, que só tá fazendo besteira. E eu acreditei nele e voltei. Muita gente fez a mesma coisa. E não vou muito longe, não. Nosso município. Vamos lá. Tava conversando agora com uma pessoa daqui, e falou o seguinte, ficha limpa. Porra, como é que funciona isso? É pra um, não é pros outros? Eu não vou nem citar. Vamos começar a fazer essa mudança aqui no nosso município. E depois, no nosso estado. E depois, no nosso país. Mas, continuando as mesmas pessoas, as mesmas coisas vão acontecer. Isso é fato. Eu vou deixar esse pensamento pra vocês. Vale a pena estar aqui? Ou não? Apesar dessa beleza toda que vocês, que nós temos aqui, eu não sei se vale a pena. Pra mim, já tô desacreditado. Boa sexta-feira a todos. Eu me chamo Gustavo Oliveira, e sou do canal Boost do Conecta. Deixe seus comentários. Assina o canal, e dê seu like se você gostar. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.